Arriba a saia e o sequestro do Toy Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Toy querido Eu não quero polícia pelo meio, que o zon é perigoso E se matar o Toy, e se matar o Toy, eu vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, que o zon é perigoso E se matar o Toy, e se matar o Toy, eu vou comer gostoso Libera o Toy que eu lhe dou 10 conto Meu amigo, eu não tenho condição de pagar isso pouco Dá seus pulos, meu pai 10 conto, cara 10 conto, pai Tudo bem, tudo bem Sequestrar o Toy, sequestrar o Toy, o Toy é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Toy querido Eu não quero polícia pelo meio, que o zon é perigoso E se matar o Toy, e se matar o Toy, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, que o zon é perigoso E se matar o Toy, e se matar o Toy, não vou comer gostoso Libera o Toy que eu te dou 10 conto Libera o Toy que eu te dou 10 conto Ai meu amigo, eu achei dinheiro, cara Fica uma pesita única Na lixeira rosa, hein No bueiro, na ladeira, hein É, na lixeira rosa Na cesta cor de roda Tudo bem, cara, tudo bem Obrigado, esse sequestrador Tchau, brilho, tchau Graças a Deus Libera o Tony que a eu te dou, Desca Alô, Maria Gasolina! É uma homenagem da banda Ribacé pra vocês Todo dia eu te vejo no carrão Todo dia você na gandaia Todo dia você cruza o retão Da avenida Getúlio Vargas Fiz de tudo pra te namorar Mas até você virar cara Esqueceu que já te conquistei Com a picape emprestada Ô Maria Gasolina, se você entrar na minha Eu te dou uma picape, meu bem Ô Maria Gasolina, vamos dar uma saídinha Está valendo o carro, rapaz Ô meu Deus, como eu queria ter um carro Todo dia pra sair com essa mulher Com barulho da buzina, com cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Com barulho da buzina, com cheiro de gasolina Só não pega quem não quer É isso aí, meu povo A ribaçaia diz assim, olha Quem é pobre fica rico Quem é feio fica bonito, viu? Também com a picape alugada, hein? Alô Maria Gasolina Todo dia eu te vejo no carrão Todo dia você na gantaia Todo dia você cruza o retão Da avenida Getúlio Vargas Fiz de tudo pra te namorar Mas a pé você vira a cara Esqueceu que já te conquistei Com a picape emprestada Ô Maria Gasolina, se você entrar na minha Eu te dou uma picape, meu bem Ô Maria Gasolina, vamos dar uma saídinha Que dia está valendo um carro, rapaz Ô meu Deus, como eu queria ter um carro Todo dia pra sair com essa mulher Com barulho da buzina, com cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Com barulho da buzina, com cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Com barulho da buzina, com cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Com barulho da buzina, com cheiro de gasolina, só não pega quem não quer E o telefone de contato é 73-281-2437 E o papagaio é 73-9141-4191 Simô! Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo Vou dançando, vou dizendo, meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou te conversando, nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Aí a gente só vê o chinelão do salão Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo Vou dançando, vou dizendo, meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou te conversando, nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualzinha sanguessuga Nosso amor pede mais suga do que essa cordão Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Olha a bandeira É coisa de louco Arribaçaia, meu bem, arribaçaia Arribaçaia, tá gostoso pra danar Arribaçaia, meu bem, arribaçaia Arribaçaia, que o forró vai começar Arribaçaia, meu bem, arribaçaia Arribaçaia, tá gostoso pra danar Arribaçaia, meu bem, arribaçaia Arribaçaia, que o forró vai começar As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Eu dancei com uma linda floreninha, já fiquei querendo ver Eu dancei com uma linda floreninha, já fiquei querendo ver Arribaçaia, isso é loucura do mar Fui na casa da morena, perdi água pra beber Não é sede, não é sede, não é nada, moreninha Vim aqui só pra te ver Não é sede, não é sede, não é nada, moreninha Eu te levo pra Bahia, moreninha, lá eu caso com você Eu te levo pra Bahia, moreninha, lá eu caso com você Estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela quando o pai dela chegou Estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava ela quando o pai dela chegou E ela então me disse, não me beijem mais Olhe para o lado, que lá vem meu pai Eu fiquei nervoso, meio atrapalhado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado É, Rosa Maria de Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa Maria de Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas Mais uma vez Rosa Maria de Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa Maria de Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, tá gostoso pra danar Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, que o forró vai começar Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, tá gostoso pra danar Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, que o forró vai começar Arriba a ceia pra vocês, ao fim Não adianta vir, com esse lero lero pra cima de mim Com essa pala mansa balançando a pança Eu tomei uma chiboca pra me distrair Tem rastabela no bailão não deste Não quero ver, ninguém fica parado ou do lado de fora Arriba a ceia já chegou, e J. Bernal está tocando agora Não quero ver, ninguém fica parado ou do lado de fora Arriba a ceia já chegou, e J. Bernal está tocando agora Lá vem Zé Breik, tocando o seu shot pela vida fora Mildo Guerreiro, com o seu forró maneiro já chegou a hora E não tem conversa, o forró tá bom, a beza e vamos chamegar O quarenta grau de febre, pulo feito um lebre, sinto o cheiro de forró Lá vem Ropério, dos teclados, chegando lá de Teixeira E o pauzinho do acorde, o que não é brincadeira Quinhentos anos de forró Simbolo! Todos os famosos tá no meio, né? E o sem fuma também É por isso que ela se chama Dos sem fuma ou famosos Simbolo! É a rita sai! Não adianta vir Com esse lero-lero pra cima de mim Com essa palamança balançando a pança Eu tomei uma chiboca pra me distrair Tem raça bela no bailão, não deixo de ir Não quero ver Ninguém fica parado ou do lado de fora A ribaçaia já chegou E J.Bernais tá tocando agora Não quero ver Ninguém fica parado ou do lado de fora A ribaçaia já chegou E J.Bernais tá tocando agora Lá vem Zé Breik Tocando o seu shot pela vida fora Mito Guerreiro Com o seu forró maneiro já chegou a hora E não tem conversa O forró tá bom, a beça, vamos chamegar Quarenta graus de febre O peito lebre sinto o cheiro de forró Lá vem Robério Dos teclados Chegando lá de Teixeira E balzindo a forro de ovo Que não é brincadeira Quinhentos anos de forró Eu, Nápoles, Bahia Um abraço pro forrozão de Nápoles Eita, seu João da Gota Eu não sou de aço, eu não sou de ferro Traz meu alazão Eu quero voltar, eu quero voltar No meu sertão Eu não sou de aço, eu não sou de ferro Traz meu alazão Eu quero voltar, eu quero voltar No meu sertão É no meu sertão que eu sinto alegria Que eu não sinto aqui Mas eu vou pro norte Apesar de ser forte, eu não fico aqui Ai que saudade da Rosinha Tão mega e carinhosa Que saudade das calçadas Do meus cantos de prosa Do meu pessoal Ai que saudade da Rosinha Tão mega e carinhosa Que saudade das calçadas Do meus cantos de prosa Do meu pessoal Eu não sou de ferro, eu não sou de aço Traz meu alazão Eu quero voltar, eu quero voltar No meu sertão Eu não sou de ferro, eu não sou de aço Traz meu alazão Eu quero voltar, eu quero voltar No meu sertão E é no meu sertão Que eu sinto alegria Que eu não sinto aqui Mas eu vou pro norte Apesar de ser forte, eu não fico aqui Ai que saudade da Rosinha Tão mega e carinhosa Que saudade das calçadas Do meus cantos de prosa Do meu pessoal Ai que saudade da Rosinha Tão mega e carinhosa Que saudade das calçadas Do meu cantos de prosa Do meu pessoal Ai amor Que bom que estou Quero te encontrar Ai amor Arriba, saia, toca Pra gente dançar Ai amor Que bom que estou Quero te encontrar Ai amor Arriba, saia, toca Pra gente dançar Sei não Bem bonita Bem gostosão Com uma arriba, saia Pé de serra, desce E me acabe Pouquinho Quando eu passo E feito a casa dela Eu me lembro Eu me lembro Do sabor Que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro Quando eu passo E feito a casa dela Eu me lembro Eu me lembro Do sabor Que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro E foi numa noite de lua Que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro Me lembro do teu Me engolhar E tua pele Cordejando Que me fez chorar Tive, eu tive Tive que me apaixonar Alô, Fili Pá Um abraço Quando eu passo E feito a casa dela Eu me lembro Eu me lembro Do sabor Que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro Quando eu passo E feito a casa dela Eu me lembro Eu me lembro Do sabor Que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro E foi numa noite de lua Que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do teu Me engolhar Tua pele Cordejando Que me fez chorar Tive, eu tive Tive que me apaixonar Quando você chegou A saudade foi-se embora Razão do meu viver Você é a minha senhora Bate no meu peito A dor, amor Foi-se embora Então eu choro tanto Que a tristeza me adora Quando você chegou, amor A saudade foi-se embora Razão do meu viver Você é a minha senhora Bate no meu peito A dor, mozinha Que você disse Foi-se embora Então eu choro tanto Que a tristeza me adora Mas você Me vem chorando E se arrepende Do que falou Me chama, me abraça Me faz carinho Diz que sou seu amor Me chama, me abraça Me faz carinho Diz que sou seu amor E o telefone de contato é 73-281-2437 Arriba sai ao vivo Pra vocês Isso é fobó Música Leralei 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 Junho já chegou, você não vê e eu estou tão só E a saudade que me invade o peito só me faz sofrer Volte logo, venha logo por favor Que eu estou sozinho precisando de amor Alô São Paulo, um abraço Todos os nordestinos que fazem essa festa maravilhosa E os paulistas também pra não ficar com ciúme Ei! Ei! Lerê Lerê Oh, 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 lê-lê, lê-lê Oh, 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 lê-lê, lê-lê Oh, 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 lê-lê, lê-lê Oh, 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 sanfona chorando O povo dançando e eu aqui tão só E a saudade que me invade o peito Só me faz sofrer Volte logo, venha logo, vem me ver Que eu estou sozinho precisando de você Lerê 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 Lê 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 Tá ficando gostoso Arriba, sai ao vivo Chama na catraca, mãe Chaxenê, vormissê chamamu Ateiei, aplicha nanu Arribis, amizindeiei Livi de o sexo, chama a catraque Simbora menina Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa I love you to you Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa I love you to you E o galo canta o bacaco a sorria Simbora! Aí a gente só vê o chinelão Eita, porra gostoso! Chaxenê, vormissê chamamu Ateiei, aplicha nanu Simbora amanhã, vambora! Arribis, amizindeiei Livi de o sexo, chama a catraque Vem mamãe, vem! Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa I love you to you Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa I love you to you E o galo canta o macaco a sorria Simbora! E o contato pra chegar a esse show maravilhoso É 7391414191 E o telefone é 732812437 Chama a rosa 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 I love you to you Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa I love you to you Simbora! Chama a narca-draga, mãe Arriba, saia Chama a narca-draga, mãe Ao ver pra vocês, vamos lá Ai, 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 meu Deus O que ia acontecer? O mundo tá perdido Eu não me importo mais Ai, 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 meu Deus Descura a confissão Para mim não está bem claro O que é que eu faço com a razão Ai, 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 meu Deus O que ia acontecer? O mundo está perdido Eu não suporto mais Ai, 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 meu Deus Descura a confissão Para mim não está bem claro O que é que eu faço com a razão Vai saber Barçaia ao vivo pra vocês Ai, 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 meu Deus O que ia acontecer? O que ia acontecer? O mundo está perdido Eu não suporto mais Ai, 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 meu Deus Descura a confissão Para mim não está bem claro O que é que eu faço com a razão Vai saber O que é que eu faço com a razão O que é que eu faço com a razão O que é que eu faço com a razão Um abraço A Ribeirão do Lar Ei, o Rosão do Lar Um abraço pra Itororó também Ei, Bicuritó chegando aí Cuidado, Sibirinho O pedido está aqui hoje, viu? É a ribaçanha Quem não conhece Sibirina Chique, chique Que montou uma boutique Para a vida melhorar Pedro Carosso, filho de Zé Cagamela Passa o dia na esquina Fazendo a cena pra ela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na ribaçanha dela Ele tá de olho na ribaçanha dela Antigamente Sibirina Coitadinha era muito pobrezinha Ninguém queria namorar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trambique Pedro quer lhe paquerar Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na ribaçanha dela Ele tá de olho na ribaçanha dela A Sibirina A Sibirina não dá confiança Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Carosso é insistente Não desiste na vantagem Ele persiste Finge que se apaixonou Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na ribaçanha dela Ele tá de olho na ribaçanha dela Ele tá de olho na ribaçanha dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na ribaçanha dela Antigamente Sibirina Coitadinha era muito pobrezinha Ninguém queria namorar Mas hoje em dia Só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trambique Pedro, Kelly, Paquera Ele tá de olho na ribaçanha dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela A Sibirina não dá confiança Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Carosso é insistente Não desiste na vantagem Ele persiste Finge que se apaixonou Ele tá de olho na ribaçanha dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na ribaçanha dela Ele tá de olho na boutique dela Baixa a seta, menino, repetindo É, ribaçanha Eu vou contar uma história pra vocês Que um dia aconteceu na minha vida A história de um jegue muito bravo Que me deixou no beco sem saída Eu vinha vindo para casa descansar O jegue estava no portão me esperar Quando me viu foi puxando as orelhas Mostrando o vento e começou a relixar Sai fora de mim que eu tome leite De quem é esse jegue? Ele quer me pôr ter E quem é esse jegue? E de quem é esse jeque? E de quem é esse jeque? Ele quer me morder Quem tava dentro não podia mais sair Quem tava fora não podia mais entrar É que o jeque que estava ali Minha jumenta queria conquistar Ouvi então um dueto de relencha E os dois saíram no sertão a galopar Dei um suspiro e cheguei à conclusão Que os animais têm o direito de amar Ah, minha filha E de quem é esse jeque? E de quem é esse jeque? E de quem é esse jeque? Ele quer me morder E de quem é esse jeque? E de quem é esse jeque? E de quem é esse jeque? Ele quer me morder Eu vou contar uma história pra vocês Que um dia aconteceu na minha vida A história de um jegue muito bravo Que me deixou no beco sem saída Eu vinha vindo para casa descansar O jegue estava no portão me esperar Quando me viu foi mochando nas orelhas Moçando o dente começou a relixar Temos aqui no palco um jegue que veio aí da plateia Para imitar um jegue macho Vamos ver se é macho Oh, e oh, e oh, e oh, e oh, e oh O jegue é gay, companheiro De quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me morder E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me morder Quem tava dentro não podia mais sair Quem tava fora não podia mais entrar É que o jegue que estava ali Minha jumenta queria conquistar Ouvi então um dueto de relinjo E os dois saíram no sertão a galopar Dei um suspiro e cheguei a conclusão Que os animais têm o direito de amar Ai, minha filha De quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me morder E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me morder Sai fora, jumento Que eu tomei leite Esse é o forró Arriba Saia É uma homenagem a todos os jumentos brasileiros Jumento Meiga Celestino Andrade Estrela Girimundo Toninho Mascado Todos os jumentos Arriba Saia Alpim Simbora A todo mundo eu dupe sim Simbossi Perguntando pro meu bem Tenho coração vazio Manda sim Adapicio Sabia Cantar também A todo mundo eu dupe sim Simbossi Perguntando pro meu bem Tenho coração vazio Manda sim Adapicio Sabia Cantar também Tu que andas pelo mundo Sabia Tu que tanto já voou Sabia Tu que cantas passarinhos Sabia Alivia minha dor Vem Pena Deus Sabia Diz por favor Sabia Tu que cantas pelo mundo Sabia Onde anda meu amor Sabia Vem Pena Deus Sabia Diz por favor Sabia Tu que cantas passarinhos Sabia Onde anda meu amor Sabia Salão tá cheio Bora arrebaçar A todo mundo eu dupe sim Simbossi Perguntando pro meu bem Tenho coração vazio Manda sim Adapicio Sabia Cantar também A todo mundo eu dupe sim Simbossi Perguntando pro meu bem Tenho coração vazio Manda sim Adapicio Sabia Cantar também Tu que andas pelo mundo Sabia Tu que tanto já voou Sabia Tu que cantas passarinhos Sabia Alivia minha dor Vem Pena Deus Sabia Diz por favor Sabia Tu que cantas pelo mundo Sabia Onde anda meu amor Sabia Vem Pena Deus Sabia Diz por favor Sabia Sabia Tu que cantas passarinhos Sabia Onde anda meu amor Sabia Sabia Já Eu Sabia Arriba, sai! Parei nessa coisa boa É muito linda, meio louca Mas é boa de endoidar Zóinho, rosainho De gata se amesa E deixa uma pessoa presa E a gente fica tremendo Comendo pra se agarrar Eu darei, darei Nessa coisa boa É muito linda, meio louca Mas é boa de endoidar Zóinho, rosainho De gata se amesa E deixa uma pessoa presa E a gente fica tremendo Comendo pra se agarrar Oi, ai minha gata que me arranha Machuca gostoso Oi, ai minha gata que me arranha Pra morrer de gozo Oi, ai minha gata que me arranha Machuca gostoso Oi, ai minha gata que me arranha Pra morrer de gozo Minha... Oh, zoinho Arriba, sai! Ouvindo Parei Nessa coisa boa Que é muito linda, meio louca Mas é boa de endoidar Zóinho, rosainho De gata se amesa E deixa uma pessoa presa E deixa uma pessoa presa E a gente fica tremendo Comendo pra se agarrar Eu darei, darei Nessa coisa boa Que é muito linda, meio louca Mas é boa de endoidar Zóinho, rosainho De gata se amesa E deixa uma pessoa presa E a gente fica tremendo Comendo pra se agarrar Simba! Oi, ai minha gata que me arranha Machuca gostoso Oi, ai, ai minha gata que me arranha Pra morrer de gozo Oi, ai minha gata que me arranha Machuca gostoso Bem Oi, ai, ai minha gata que me arranha Pra morrer de gozo Arribaçaia pra vocês Eu nem dormi direito Isso não é decreto Até aproveito mais Na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito E muito mais Que dança é essa? Dança pobre, dança rico Chega mais pra ver Vamos nessa Vamos nessa Que eu tô afim de conhecer Aquela gente, brother Gente, amiga Gente a quem dedico Essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida é cantar então Deixa entrar Arribaçaia no seu coração Deixa entrar Talvez cantar seja a solução Deixa entrar Arribaçaia no seu coração Deixa entrar Talvez cantar seja a solução Eu nem dormi direito Isso não é defeito Até aproveito mais Na vida dá-se um jeito Na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito E muito mais Que dança é essa? Dança pobre, dança rico Chega mais pra ver Vamos nessa Vamos nessa Que eu tô afim de conhecer Aquela gente, brother Gente, amiga Gente a quem dedico Essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida é cantar então Deixa entrar Arribaçaia no seu coração Deixa entrar Talvez cantar seja a solução Deixa entrar Deixa entrar Arribaçaia no seu coração Deixa entrar Talvez cantar seja a solução Arribaçaia no seu coração E a melhor pedida é cantar seja a solução E a melhor pedida é cantar seja a solução E a melhor pedida é cantar seja a solução Faz tempo que eu saí de casa E deixei E deixei os meus passarinhos Faz tempo que eu saí de casa E deixei os meus passarinhos Nocauteado pelo destino Tomaram meus filhos Eu fiquei sozinho Nocauteado pelo destino Tomaram meus filhos Eu fiquei sozinho Meu Deus um dia vai mostrar O sono da razão Que tem pena de mim Meu Deus um dia vai mostrar O sono da razão Que tem pena de mim O tempo passa As coisas mudam de lugar Mas esse que um dia eles vão voltar O tempo passa As coisas mudam de lugar Mas esse que um dia eles vão voltar Os dois estão pequenininhos Mas é muito cedo pra compreender Os dois estão pequenininhos Mas é muito cedo pra compreender O amor de mamãe acabou E ela me deixou Eu não pude escolher Que o amor de mamãe acabou E ela me deixou Eu não pude escolher Ô Carol Papai sentiu a tua falta Ô Carol Papai tá doido de saudade Ô Carol Dá um beijinho em Daniel E diga que é o bobeiro Sem que seja lá no céu Ô Carol Papai sentiu a tua falta Ô Carol Papai tá doido de saudade Ô Carol Dá um beijinho em Daniel E diga que é o bobeiro Sem que seja lá no céu Aí vai um grande beijo Com a Carolina E com o Daniel também Pra não ficar destruindo, né? Faz tempo que eu saí de casa E deixei os meus passarinhos Faz tempo que eu saí de casa E deixei os meus passarinhos Nocauteado pelo destino Tomaram meus filhos Eu fiquei sozinho Nocauteado pelo destino Tomaram meus filhos Eu fiquei sozinho Meu Deus um dia vai mostrar O sonho da razão Que tem pena de mim Meu Deus um dia vai mostrar O sonho da razão Que tem pena de mim O tempo passa As coisas mudam de lugar Mas eu sei que o dia Eles vão voltar O tempo passa As coisas mudam de lugar Mas eu sei que o dia Eles vão voltar Os dois estão pequenininhos Mas é muito cedo Pra compreender Os dois estão pequenininhos Mas é muito cedo Pra compreender O amor de mamãe acabou E ela me deixou Eu não pude escolher O amor de mamãe acabou E ela me deixou Eu não pude escolher Ô Carol Papai sentiu a tua falta Ô Carol Papai tá doido de saudade Ô Carol Dá um beijinho em Daniel E diga que eu vou ver O sanguiceira lá no céu Ô Carol Papai sentiu a tua falta Ô Carol Papai tá doido de saudade Ô Carol Dá um beijinho em Daniel E diga que eu vou ver O sanguiceira lá no céu E aí A FIBA ZÁ Ai a gente salveu O chinê Aulí Vou pro campo, no campo tem flores, as flores tem mel Mas a noitinha, estrelas no céu, no céu, no céu No céu da boca, da onça, escuro, não cometa, não cometa, não cometa, puro Pimenta malagueita, não é pimentão Vou pro campo, acampado, mato, no mato tem pato, gado carrapado Campo de cachoeira Dentro d'água, pedrinhas redondas, quem não sabe nadar, não caia nessa onda Olha que a cachoeira é funda e afunda, menino Não sou toda a jura, mas eu crio asa Com os vagalumes eu quero voar No céu estrelado hoje é minha casa Fica mais bonita quando tem luar Quero acordar com os passarinhos, curtir a ribaçaia e dançar Quero acordar com os passarinhos, curtir a ribaçaia e dançar Simbora, filho! Dizem que berruga são estrelas Que a gente ponta, que a gente aponta Antes de dormir, dormir, dormir Eu tenho contato, mas não tenho nascido Isso é história de nariz comprido Menino, deixo de mentir, mentir, mentir Os sete e dois, pequeninos Todos os corações femininos Veio a alma leve, leve, leve São flores e flor ao vento O motivo e o sentimento Da branca de neve, neve, neve Não sou toda a jura, mas eu crio asa Asa Com os vagalumes eu quero voar Voar, voar No céu estrelado hoje é minha casa A minha casa Fica mais bonita quando tem luar Luar, luar Quero acordar com os passarinhos, curtir a ribaçaia e dançar Quero acordar com os passarinhos, curtir a ribaçaia e dançar Música 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 Todo mundo se beijando no salão com a ribaçada Quando você me olha eu fico encabulado Meu coração dispara, eu fico do teu lado Cerveja pra ver se eu te esqueço, mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço, mas se fecho os olhos te vejo Meus amigos falam que eu sou diferente É que a paixão confunde a cabeça da gente Cerveja pra ver se eu te esqueço, mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço, mas se fecho os olhos te vejo Amor que bate e fica, eu tomo umas miritas Eu tô, eu tô, eu tô na sua vida Amor que bate e fica, eu tomo umas miritas Eu tô, eu tô, eu tô na sua vida Quando você me olha eu fico encabulado Quando você me olha eu fico encabulado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô na sua vida Cerveja pra ver se eu te esqueço, mas se fecho os olhos te vejo Meus amigos falam que eu sou diferente É que a paixão confunde a cabeça da gente Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecho os olhos te vejo Amor que bate e fica, eu tomo umas biritas Eu tô, eu tô, eu tô na sua vida Amor que bate e fica, eu tomo umas biritas Eu tô, eu tô, eu tô na sua vida Amor que bate e fica, eu tomo umas biritas Eu tô, eu tô, eu tô na sua vida Amor que bate e fica, eu tomo umas biritas Eu tô, eu tô, eu tô na sua vida É a ribaçada Vem dançar mais eu amor, vem Só você e eu, vambó Ela chegou de vestido rodado Com o laço prateado pra dançar Mas eu, mulher bonita No meio do salão E é aquela confusão E a já vi o meu Ela chegou de vestido rodado Com o laço prateado pra dançar Mas eu, mulher bonita No meio do salão E é aquela confusão E a já vi o meu Vem, vem, vem dançar Mas eu, no pé de serra É só você e eu Vem, vem, vem dançar Mas eu, a ribaçada É só você e eu Sei lá Música Na redondeza do interior Pra arrastar chinelo Bom é só você e eu Não adianta não ter pra ninguém Foi com esse teu nego Que tu aprendeu Na redondeza do interior Pra arrastar chinelo Bom é só você e eu Não adianta não ter pra ninguém Foi com esse teu nego Que tu aprendeu Vem, vem, vem dançar Mas eu, no pé de serra É só você e eu Vem, vem, vem dançar Mas eu, a ribaçada É só você e eu Vem, vem, vem dançar Mas eu, no pé de serra É só você e eu Vem, vem, vem dançar Mas eu, a ribaçada É só você e eu Mas eu, a ribaçada 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 Ô Justi, ó o Jé comendo a roupa Coisa lasqueira, a forrozeira desce bigote Na sanfona, charlã Coisa lasqueira, a forrozeira desce bigote E branco também para o foco ciúme Eita, a forrozeira do da gota serena E na percussão, Tiago Zangola E na viola O mais alto do mundo Chupinha Tantão também para o foco ciúme E nas becas Joana Portela E Letícia Portela também E nos abomba Fazendo se somar Maravilhoso para vocês Arribaçaia E cantando também Esse amigo Rony Brasil Rony Brasil Rony Brasil Rony Brasil Rony Brasil